Música Viemos até o Instituto de Ciências Humanas para conversar com a Bianca e a Carolina, que amam poesia e fazem parte do projeto de um livro chamado A Sociedade dos Poetas Juiz Foranos. Elas nos contam como começou o gosto pela poesia. Desde pequena eu sempre tive muito contato com poesia, porque minha mãe gostava muito de poesia, sempre gostou. Então eu gostava mesmo de procurar, de ler na escola. As minhas atividades preferidas sempre tiveram a ver com poesia. Depois a gente foi crescendo e a gente foi tendo contato com novos escritores, aprofundando o conhecimento, estudando mais poesia. E eu sempre fui gostando cada vez mais. Bem, eu já gostava de ler desde criança, só que meu gosto era mais de prosa, romance. Com 15 anos que eu fui tendo mais contato com poesia, mesmo na escola, eu fui me apaixonando pelos escritores, pelos poetas. E eu achei que esse conhecimento mesmo da escola foi me proporcionando mais vontade. Eu fui pesquisando e aí eu comecei a escrever com 15 anos, mais ou menos. Carolina, e quando que surgiu o projeto da Sociedade dos Poetas Juiz Foranos? A gente tinha um grupo no Facebook e a gente foi se conhecendo, adicionando quem gostava mais de escrita, de poesia. A gente marcava encontros semanais. Eu acho que foi isso. A gente foi conhecendo mais o tipo de escrita dos outros e os integrantes mesmo do grupo. O Paulo, que é o editor do livro, e o Júlio, que é o dono da editora. Eles tiveram a ideia de lançar o livro a partir do nosso grupo mesmo. A gente foi se encontrando, selecionando as poesias que a gente achava válido entrar no livro. E com os encontros a gente foi vendo o que cada um gostava. E o seu processo criativo, tem alguma peculiaridade na hora de escrever uma poesia? Então, eu acho que depende muito do momento. Mas eu escrevo em qualquer lugar, quando me dá vontade. Eu acho que eu sou... Quando eu sinto que eu tenho que escrever alguma coisa, eu começo. Eu acho que eu nem reparo muito quando eu já acabei uma poesia. Eu vou começar a ler depois que eu já terminei. Eu sou, assim, uma escritora de momentos. Então, se eu estou aqui, bateu uma ideia, eu pego e começo a escrever. Então, eu acho que eu não tenho muito lugar, horário. Depende muito do momento, do estado de espírito. Eu acho que cada poesia sai num contexto muito especial. Mas, geralmente, eu costumo escrever de madrugada ou à noite, já bem tarde. E com silêncio ou uma música tranquila. Não gosto muito de... Principalmente instrumental, assim. Sem ser muito... Sem ser muito agitada mesmo, para me tranquilizar, para ficar mais fácil de conseguir pensar. Nós fomos até a faculdade de administração conhecer a aluna Chaira, que nos contou como começou o seu interesse pela área audiovisual. Foi em 2012, quando a faculdade entrou de greve. Eu já estava meio insatisfeita na administração. Estava sentindo falta de alguma coisa que me fizesse pulsar mais. E aí, eu vi o anúncio do curso de teatro lá no Espaço Mascarenhas, que a prefeitura oferece. Fiz a inscrição, fui aprovada e comecei a entrar para esse mundo. Em 2014, você atuou em um curta que foi selecionado pelo Festival de Cannes. Me conta, como foi a experiência de atuar? Assim que a gente saiu do curso de teatro, e a gente saiu cheio de gás, querendo fazer alguma coisa, o pessoal que se conheceu no curso, a gente formou um grupo muito unido, muito amante mesmo da arte. E aí, a gente estava afim de fazer alguma coisa, mesmo que a gente não soubesse fazer. E o primeiro curta aconteceu meio que assim mesmo, na raça, porque a gente não tinha técnica, não tinha aparelhagem, nada. E quando a gente ficou sabendo do resultado de Cannes, foi tipo, meu Deus, a gente pirou. Como assim? A gente conseguiu, com o pouquíssimo recurso que a gente tem, ser selecionado num dos maiores festivais de cinema. A gente passou a acreditar muito nas nossas ideias a partir daí. Chayra atuou e ajudou a produzir o curta com o nome Dois Segundos, que fala sobre relacionamentos, questionando se existe um tempo determinado para que uma relação de amor cresça ou se desgaste. A experiência de atuar no curta foi muito tranquila. Eu estava no meio de pessoas super queridas, então eu estava super à vontade. Foi uma coisa feita com muito amor, que não envolveu sacrifício nenhum. Para mim, foi muito bacana ter feito parte disso. Novamente, esse ano, outro curta que você ajudou a produzir foi selecionado pelo festival. Como é que foi a saída da atuação, ir para a roteirização e ir para a produção? Eu nunca tinha feito roteiro, também nunca tinha participado da produção. Aí a gente reuniu na casa da Camila um dia, e a gente só sai daqui enquanto tiver um roteiro pronto para o próximo curta. E aí foi rolando, cada um expondo as suas ideias, e quando a gente viu, a gente tinha um roteiro que a gente tinha curtido muito. E aí, nesse segundo, a gente já chamou uma galera que sacava mais de técnica, né? Acho que eu olho para ele como uma coisa mais profissional do que como aconteceu no primeiro. O segundo curta com o nome Azul foi selecionado para o festival de Cannes deste ano. Chara nos contou um pouco sobre o audiovisual. O Azul, ele, na verdade, ele não é uma história, eles são várias. São duas pessoas que se relacionam num espaço de tempo, e aí você monta na sua cabeça o que você enxerga através da relação daquelas duas pessoas. Chara, e quais são os seus planos para o futuro? Você pretende fazer alguma especialização em cinema? O meu plano primordial agora é terminar a administração, né? Que, enquanto eu estava brincando de cineasta, ela ficou um pouco para trás. Então, esse ano eu estou pegando firme para tentar terminar mesmo o meu curso superior. Mas, terminado isso, esse ano eu pretendo muito ou voltar a fazer teatro, ou fazer algum outro curso que me dê base para seguir nessa linha aí. Marina Borges é estudante de direito e escreveu o livro Memórias de um Sonhador com apenas 15 anos. A obra foi lançada através da lei Murilo Mendes, de incentivo à cultura. A jovem escritora nos contou de onde veio a inspiração para escrever esse livro. Eu considero meus pais, por isso eu acho muito feliz a minha escolha do Memórias de um Sonhador ter um tema assim, tão família, tão relação entre pais e filhos. Porque os meus pais sempre me inspiraram muito, não necessariamente, não especificamente, no Memórias de um Sonhador, mas para a leitura. Sempre me chamaram muito para ler, sempre assim, me incentivaram muito a escrever. Marina, que dificuldades você enfrenta já na sua carreira jovem? Eu enfrentei muitas dificuldades de desaprovação. As pessoas não acreditam muito que vai dar certo, não acreditam muito que o meu menino dizia não está levando aquilo a sério. Parece muito brincadeiras. Eu tive dificuldades na época de procurar gráfica, eu tive dificuldades, assim, mesmo de passar essa seriedade. Além disso, eu vejo muita dificuldade hoje em dia, pela divulgação, por espaço, por poder levar meu livro. Eu, assim, eu adotei um método até que eu acho que deu super certo, que foi as feiras de livro. Eu sempre vou, eu sempre consigo tanto uma divulgação interessante, quanto uma venda interessante também. Mas, assim, é tudo correndo atrás, é panfletando na feira, é fazendo contato prévio com os alunos. Marina, você falou de motivação, que um jovem escritor tem que ser motivado. Que outras dicas você dá para quem está começando a carreira de escritor? O que eu gosto sempre de elencar é o quê? É o jovem, o escritor em geral, ele sempre querer se aprimorar. Não pensa que é porque você tem facilidade de escrever, não pensa que é porque um professor vai te elogiar um texto que você tem que parar por ali. Eu acho que você sempre encarar que você tem talento, mas você pode ser ainda melhor, que o seu trabalho é bom, mas tem muito melhor por vir, eu acho que traz uma humildade, traz, assim, só amadurecimento. O arrependimento é um sentimento nobre, porém, muitas vezes, fruto de uma atitude desonrosa. Fique com a gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais talentos para você. Até já! LALALALALALA LALALALA E paid 매 Day tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto